Quando a gente fala de panificar, fermentação natural, fermento natural, a gente precisa de quê? Uns potinhos para poder armazenar o nosso Levan. Se você puder optar por alguns tipos de potes, isso é muito legal para você poder ter vantagens, facilidades no controle do seu fermento natural. Se você utilizar um pote de plástico, transparente principalmente, qual é a grande vantagem? Primeiro, se cair no chão, ele vai rachar, ele não vai quebrar. Então, a chance de você ter um pedaço de plástico dentro é ínfima, é muito pequena, quase que inexistente, dependendo do plástico que você utilize. Então, quando a gente está usando um pote de plástico, a gente está com segurança, além de ter o controle visual do nosso fermento natural. Então, você alimenta o seu Levan, você tem o controle visual do crescimento dele, o que é uma vantagem para você medir o tempo, temperatura que ele está crescendo, para saber se ele está sadio, ativo, e lógico, a segurança do plástico para evitar que ele se quebre caso ocorra uma queda.